Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube. Estamos retomando as nossas atividades nesse ano de 2021, cheio de novidades. Vamos continuar com o mesmo enfoque, vamos produzir aqui muitas entrevistas em diversos idiomas para que tenha acesso da comunidade latino-americana a todo o conteúdo produzido no nosso canal. Vamos continuar com esse enfoque na pesquisa jurídica, na área trabalhista previdenciária e também nesta área associada ao direito e novas tecnologias. Então fiquem de olho as novidades que vão subindo o nosso canal, por isso inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e você assim vai ficar por dentro de todo o conteúdo que vamos produzindo aqui gratuitamente para esse livre acesso através dessa rede social. Brevemente estaremos subindo aqui mais conteúdo de entrevistas, cápsulas jurídicas, cursos e também aulas completas nesses três eixos temáticos que estão associados à nossa rede social, sempre sobre direito do trabalho, direito previdenciário e direito e novas tecnologias. E para poder começar o nosso ano de 2021 engatando já uma quinta marcha bem acelerada no conteúdo do nosso canal, a gente vai tratar de um tema bastante interessante que são pequenas cápsulas jurídicas sobre as regras de transição operadas pela emenda constitucional no 103 do ano 2019 que operou a nossa última reforma previdenciária. Nesse caso, esse nosso primeiro bloco sobre as regras de transição que constam na emenda constitucional 103 de 2019, vamos tratar aqui especificamente sobre a primeira regra de transição, que é conhecida a regra 8696, que está no artigo 15 da emenda constitucional 103 de 2019. É sempre importante aqui fazer uma ressalva que, apesar de que a gente não vai trabalhar essa temática aqui, a emenda constitucional 103 de 2019 que operou a nossa última reforma previdenciária é bastante polêmica. Alguns pontos delas são considerados positivos, enquanto que outros são considerados inclusive inconstitucionais. Mas para esse primeiro bloco, que vamos tratar especificamente sobre essas regras de transição, vamos abster-nos de entrar no mérito da discussão sobre a constitucionalidade ou não de cada um dos dispositivos operados por essa reforma previdenciária. A reforma da previdência já foi devidamente tratada por diversos autores em artigos científicos, em livros, pelo qual eu convido a todos vocês a buscar aquele autor, aquele livro, aquele artigo científico, daquele pesquisador que você tem preferência para poder aprofundar esses temas de discussão e deixar aqui para o nosso bloco só a discussão tratada sobre estas regras de transição, começando por esta prevista no artigo 15 da emenda constitucional 103 de 2019. Uma outra informação relevante que eu quero deixar aqui para vocês são os livros que eu utilizei principalmente para poder ilustrar um pouco mais com alguns exemplos essa primeira regra de transição. O primeiro livro que eu utilizei foi esse Manual de Direito Previdenciário de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lázari. Esse livro é excelente. Essa é a 24ª edição, revista atualizada e ampliada, já 2021, publicado pelo Grupo GEM. Muito recomendado esse livro para que vocês possam aprofundar os conhecimentos em matéria de Direito Previdenciário. E o segundo livro, autor que eu gosto muito, Ivan Kertzmann, temos aqui Entendendo a Reforma da Previdência, publicado pela editora Jus Podium no ano de 2020. Esse livro do Kertzmann tem muitos exemplos práticos que, inclusive, serviram de base para que a gente pudesse ilustrar esta regra de transição e que vai ser utilizado também para ilustrar as outras regras de transição que vamos discutir aqui nesse vídeo. Sendo assim, e sem mais delongas, vamos entrar, então, para discutir efetivamente essa primeira regra de transição, que é a 8696. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter consciência aqui é que essa regra de transição, ela está baseada em uma outra regra de transição que a gente já conhecia, que era a regra 8595, uma regra que era progressiva e que foi estabelecida pela Lei 13.183 do ano de 2015. A regra 8595, ela permitia a aposentadoria por tempo de contribuição sem o uso do fator previdenciário. Isso era muito interessante e que não vai ser utilizado com a regra 8696. Quando a gente chegar a discutir mais adiante o valor do benefício, vocês vão ver que eles estão utilizando o mesmo critério das aposentadorias voluntárias. Para a regra 8595, o aposentado, então, ele recebia 100% do valor do benefício, já que não utilizava o chamado fator previdenciário. E o que significava 8595? Esses eram números que representavam a soma da idade mais o tempo de contribuição para o INSS. 85 era a pontuação que deveriam ter as mulheres e 95 a pontuação que deveriam ter para os homens. A vigência dessa regra 8595, do critério progressivo, que ia aumentando, e a gente vai ver que a regra 8696 também tem uma tabela progressiva que vai até o ano de 2033, aqui aumentando um ano nessa regra 8595 até o ano de 2027, quando chegaria, então, a somar 90, 100. Idade mais tempo de contribuição tinha que somar 90 para mulheres no ano de 2027 e 100 pontos idade mais tempo de contribuição para os homens. Isso valeu somente até 2018, porque no ano de 2019, como a gente viu, foi operada já a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e que modificou novamente as regras. Na realidade, esta Emenda Constitucional extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, também tema bastante polêmico, e que é discutido também em diversas obras jurídicas. Eu posso recomendar aqui que vocês leiam, por exemplo, o livro da professora Denise Lobato Gentil, que vai tratar sobre esses aspectos. Este terror que, muitas vezes, está dentro das discussões sobre reformas da Previdência, além de outras informações muito interessantes do livro, e foi fruto da tese de doutorado da professora Denise Lobato Gentil, vai mostrar se, na realidade, detrás desse discurso, existe algum outro objetivo com estas reformas da Previdência, mas que isso não vai ser assunto que vamos discutir aqui, dado o tempo que temos destinado para essa pequena cápsula jurídica. E, neste caso, para poder, então, compreender como a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 estabeleceu a primeira regra de transição, a gente precisa avançar para fazer a leitura do artigo 15 da Emenda Constitucional nº 103. Primeiramente, vamos fazer uma leitura bastante rápida deste artigo, verificar que também vai ter uma diferença para professores nessa regra de transição, para que depois a gente possa ir aplicando na prática e destrinchar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais o que está contido aqui nesta norma. Muitas vezes, somente a leitura do dispositivo pode ensejar muitas dúvidas sobre como vai operar a regra de transição, mas quando a gente vai vendo alguns exemplos práticos, isso vai ficando muito mais fácil. O artigo 15 diz que, ao segurado, filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional nº 103 de 2019, fica assegurado o direito à aposentadoria quando foram preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso I, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. E, além disso, o somatório da idade e do tempo de contribuição incluídas as frações deve equivaler a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem. É uma conta bastante simples, porque se a gente verificar 86 pontos menos os 30 anos de contribuição que são exigidos para as mulheres, vai resultar em uma idade de 56 anos. Nesse caso, então, as mulheres teriam que ter mínimo 56 anos e 30 anos de contribuição, somando dessa forma, 86 pontos, então, já poderiam se aposentar através dessa regra de transição por tempo de contribuição. A mesma conta vai ser utilizada para os homens, que exige aqui 35 anos de contribuição e 96 pontos. Nesse caso, a gente faz a subtração de 96 menos 35, vamos ter aqui um total de 61 anos. Mas, nesse caso, se o homem já conta com 61 anos e 35 anos de contribuição, pode perfeitamente se aposentar por tempo de contribuição através desta regra de transição. E, claro, como havíamos dito anteriormente, tal qual a regra de transição que iniciou no ano de 2015, a 85, 95, para essa regra de transição, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai subir um ponto por ano até atingir o limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. E, por fim, o parágrafo 2º vai dizer que a idade e o tempo de contribuição vão ser apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem os incisos 2º do Caput e o parágrafo 1º deste artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Atenção aqui para o caso do professor. No caso dos professores, parágrafo 3º do artigo 15 da Emenda Constitucional 103 do ano de 2019, vai cair em 5 anos o tempo de contribuição mínimo exigido, tanto para homens como para mulheres. Na regra normal que vimos do artigo 15, são necessários 35 anos de contribuição para os homens e são necessários 30 anos de contribuição para as mulheres. No caso de professores em efetivo exercício das funções da educação infantil e do ensino fundamental e médio, poderão se aposentar por tempo de contribuição por meio desta regra de transição com 30 anos de contribuição se homem ou 25 anos de contribuição se mulher, sempre que o somatório da idade e do tempo de contribuição seja igual a 91 pontos para os homens e 81 pontos para as mulheres. E que da mesma forma, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai aumentar em 1 ponto a cada ano até chegar em 100 pontos se homem e 92 pontos se mulher. Novamente, 100 pontos e 92 pontos, o quê? O somatório da idade mais o tempo de contribuição tem que ser igual a 100 pontos. No caso dos homens, 92 pontos no caso das mulheres. Então, graficamente, podemos ver estes requisitos através destes gráficos. Estamos falando primeiro da regra 86-96 comum, não a para os professores. Seria exigido o mínimo 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, somando 86-96, 86 para as mulheres e 96 para os homens, a partir do ano de 2019. E, nesse caso, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai aumentando em 1 ponto até chegar a 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres, o somatório entre idade e tempo de contribuição. Visualizando agora graficamente essa mesma regra 86-96 progressiva para os professores, vamos ver que o tempo de contribuição para os professores da educação infantil, ensino fundamental e médio seriam 30 anos de contribuição e para as professoras da educação infantil e do ensino fundamental e médio de 25 anos de tempo de contribuição no magistério. A partir da Emenda Constitucional 103-2019, para estes professores, a regra é 81-91. 81 pontos do somatório do tempo de contribuição e da idade para as mulheres, 91 pontos do somatório do tempo de contribuição do exercício do magistério para estes professores da educação infantil, do ensino fundamental e médio, e da idade, 91 pontos para os professores, subindo progressivamente a partir de janeiro de 2020 em 1 ponto até chegar em 92 para as mulheres e 100 pontos para os homens. Esta importante tabela que vamos verificar a continuação foi tirada no livro do professor Ivan Kertzmann, onde ele fez um exercício bastante interessante, estabelecendo duas tabelas, uma delas onde mostra o tempo de contribuição fixo e a idade como sendo variável e a progressão nesses anos até chegar na regra permanente no ano de 2033. Esta tabela está dividida nas duas hipóteses possíveis. Primeiro, o grupo comum. Este grupo comum é o grupo de homens e mulheres. E depois, o grupo de professores. Estes professores... Que são aqueles que têm uma redução de 5 pontos nesta regra de 86-96. Vendo, então, o ano quando foi implementada a Emenda Constitucional 103 de 2019, com a regra de 96 pontos para homens e 86 pontos para mulheres neste grupo comum, deveria ter, então, para se aposentar, Quando começaram a valer as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, mínimo de 35 anos de contribuição, que é o mínimo realmente exigido em uma idade de 61 anos. Mas cada ano que passa, se ainda faltava algum tempo para que essas pessoas pudessem se aposentar, tem que levar em consideração que na fórmula vai sendo incrementado um ponto para cada ano, a partir do ano de 2019. Sendo assim, isso vai funcionar da mesma forma aqui na tabela para as mulheres, até chegar na regra de 105 para homens e 100 pontos para as mulheres, que aqui já vai estar dentro, basicamente, do que seria a regra permanente desta norma de transição. E que, como vamos vendo, quanto mais tempo faltar, quanto mais pontos faltar para poder utilizar esta regra de transição 86-96, mais inviável vai se tornando o uso dela, porque vai chegar um momento em que utilizar as regras da aposentadoria voluntária, que é a aposentadoria comum existente atualmente, depois da reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019, sendo cada vez menos viável o uso dessa regra de transição. E, no caso, para os professores, existe também a possibilidade, como o tempo de contribuição mínima exigir é menor, tanto para homens como para mulheres, e que a fórmula exige 5 pontos menos, mas que também vai sendo incrementada a cada ano em um ponto, até chegar ao máximo de 100 pontos para homens e 92 pontos para mulheres. O uso desta tabela, senhoras e senhores, tem um limite lógico. Como a gente tinha conversado anteriormente. Na primeira tabela, como foi apontado, foi mantido o tempo de contribuição fixo e, a cada ano, aumentando a idade em um ano. Só tem sentido utilizar esta tabela, esta é a questão do limite lógico, enquanto o segurado ou segurado não completar 65 anos se homem, 62 anos se mulher, na regra comum. Ou, no caso de professores e professoras, 60 anos, no caso dos homens, e 57 anos, no caso das mulheres. Isso porque estas são as idades para aposentadoria voluntária, a aposentadoria que vai ser a regra geral, e que não é necessário passar por essas regras de transição. Ora, as regras de transição, elas estão aí somente para dar uma sorte de segurança jurídica para aqueles segurados que já estavam contando tempos de contribuição, que estavam próximos a poder alcançar o direito da aposentadoria por tempo de contribuição, e, obviamente, não vai ser uma reforma da Previdência, através de uma emenda constitucional, que vai chegar para extinguir de uma só vez o direito que estas pessoas tinham. Por temas de segurança jurídica, sempre é necessário, e em matéria previdenciária isso é muito comum, a existência, então, de normas de transição, de regras de transição, para poder garantir os direitos daquelas pessoas que estavam no meio do caminho para poder completar os requisitos e ter direito ao acesso aos benefícios, nesse caso, de aposentadoria por tempo de contribuição. Um outro ponto interessante a ser destacado aqui, e que a gente precisa visualizar nos nossos slides, é que existe a possibilidade de se aposentar com uma idade menor, porque a regra de transição 86-96, ela conta com um tempo de contribuição mínimo, mas não uma idade mínima. Então, quando o segurado ele contar com um tempo de contribuição que ultrapasse o mínimo exigido, que no caso aqui seria de 35 anos de contribuição para homens, 30 anos de contribuição para mulheres, no caso de professores, 30 anos de contribuição para o professor e 25 anos de contribuição para a professora. Nestes casos em que exista, então, um tempo de contribuição superior ao mínimo exigido, O que a gente vai ter para poder chegar nos pontos exigidos para a aposentadoria por essa regra de transição 86-96 é que vai ser exigido uma idade menor. E isso a gente pode visualizar facilmente na tabela que também foi retirada do livro do professor Ivan Kertzmann, que também está dividido por dois grupos. O primeiro grupo que a gente tem aqui são dos homens e mulheres, na regra comum, e o segundo grupo de professores e professoras. Como a gente necessita de 96 e 86 pontos e o mínimo do tempo de contribuição é de 35 para os homens, 30 para as mulheres, neste grupo comum, e não existe a exigência de uma idade mínima, agora, nesta tabela apresentada pelo professor Kertzmann, o tempo de contribuição vai ser variável e a idade vai ser fixa. Então, aqui vai ser possível, ainda que exista um aumento ano a ano de um ponto mais até chegar no somatório de 105 pontos para os homens, 100 pontos para as mulheres neste grupo comum, a idade de 61 anos para os homens e de 56 anos de idade para as mulheres vai ficar fixa, ainda que a tabela progressiva aumente. Por quê? Porque aqui a gente está considerando uma variação, maior quantidade de tempo de contribuição. começando com 35 anos de contribuição para os homens, subindo para 36, 37, 38, até chegar em 44, porque aí em diante já vamos somar 105. Vai ser irrelevante seguir nesta tabela porque a regra permanente já está com 105 pontos. Então, já em 2028, para os homens é irrelevante o aumento porque já somou 105, que vai ser da regra permanente. No caso das mulheres, vamos ter a idade de 56 anos fixa, subindo, então, o tempo de contribuição ano a ano. Para quê? Para poder alcançar os pontos exigidos por essa regra de transição. 30 anos de contribuição em 2019, 31, 32, até chegar em 44 anos de contribuição, mais 56 anos de idade para os 100 pontos exigidos pela regra de contribuição, quando já estejamos na regra permanente. A mesma lógica aqui para os professores, professores e professoras, que na realidade só temos que diminuir 5 pontos da fórmula. No caso dos professores, 91 pontos. No caso das professoras, 81 pontos. Também subindo progressivamente até o ano de 2033, quando estaremos com a fórmula completa, permanente, de 100 pontos para os professores, 92 pontos para as professoras. Muito bom e muito interessante toda essa teoria, mas agora chegou o momento em que vejamos alguns exemplos verdadeiramente na prática. E aqui, novamente, apoiamos estes exemplos práticos no livro do professor Ivan Kertzmann, Entendendo a Reforma da Previdência, publicado pela editora Yus Podium. Muito recomendado para poder ver todas as situações com exemplos práticos dessa reforma da previdência. Vamos, então, para os nossos slides, no nosso primeiro exemplo. O exemplo número 1. Karina conta com 27 anos de contribuição e 54 anos de idade na data da aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Faltavam o quê? Três anos para a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, mas agora, com a nova regra de transição 86-96, quando será que Karina vai poder se aposentar? O primeiro que temos que saber aqui é que faltavam três anos para a aposentadoria por tempo de contribuição de Karina anteriormente. Claro que Karina não podia ser deixada aqui no meio do caminho. Dizer simplesmente que, com a reforma operada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ela perdeu completamente a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Mas as regras mudaram. E como as regras mudaram, existem algumas normas que vão sendo aplicadas para aqueles que estavam no meio do caminho, que estavam quase completando os requisitos para poder se aposentar nas regras anteriores. Num caso como esse, analisando o nosso exemplo concreto, Karina, ela tinha aqui, no somatório dos seus 27 anos de contribuição, mais seus 54 anos de idade, 81 pontos. E, claro, ela ainda não tem o suficiente, porque na nova regra de transição vai chegar a 86 pontos. Já no ano de 2019, Karina só tem 81 pontos. O grande problema é que, a cada ano, essa tabela vai sendo aumentada de um ponto. Então, em 2020, Karina vai ter 28 anos de tempo de contribuição, que tinha 27 na época da aprovação da Emenda Constitucional, 103 de 2019. Então, no ano seguinte, já em novembro de 2020, ela vai ter 28 anos de contribuição, um ano a mais, e 55 anos de idade, um ano a mais, somando 83 pontos, quando, na realidade, a fórmula exigida já no ano de 2020 é de 87 pontos. Faltam ainda 4 pontos para que Karina possa se aposentar. No ano seguinte, em 2021, ela vai contar, então, com 29 anos de tempo de contribuição, e 56 anos de idade, somando 85 pontos. Só que, na regra de transição que parte com 86, ela também não alcançou. E agora, a fórmula já aumentou um ano. Exige de Karina, agora, 88 pontos para que ela possa se aposentar. Em novembro de 2022, ela vai contar com 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. Ela vai somar 87 pontos. Se ela tivesse 87 pontos, na data da aprovação, e da entrada em vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, ela já estaria com o suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Porém, ela não tinha esses pontos naquela época. E agora, pelo conteúdo do artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019, no ano de 2022, ela já não necessita mais 86 pontos. Ela necessita 89 pontos. Ela vai precisar continuar progressando na tabela para alcançar a fórmula. No ano de 2023, Karina vai ter 31 anos de contribuição e 58 anos de idade. Ela vai somar 89 pontos. Mas no ano de 2023, a fórmula exigida é de 90 pontos. Karina está aí, perto, bateu na trave, quase alcançou a fórmula da regra de transição 86-96. Mas ainda não foi suficiente. Só em 2024, quando Karina tiver 32 anos de tempo de contribuição e 59 anos de idade, somando 91 pontos, no ano de 2024, a fórmula da regra de transição também exige 91 pontos. Então, antes, pela regra anterior, Karina faltava 3 anos para a sua aposentadoria por tempo de contribuição. E agora, ela teve que trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 anos mais para poder alcançar a fórmula da regra de transição 86-96. Então, para fins de entender esse exemplo, vocês têm que lembrar que quando a gente está falando aqui de pontos, estamos falando da idade mais o tempo de contribuição do segurado, aqui neste caso, Karina assegurada. E quando a gente fala aqui de fórmula, a gente está falando dos pontos exigidos pela regra de transição 86-96. E aí, é bastante interessante, gente, porque a regra, ainda assim, segue sendo favorável à Karina, que vai se aposentar com quanto? Com 59 anos de idade, que são 3 anos menos do que é exigido agora pela nossa chamada aposentadoria voluntária. Esta aposentadoria voluntária exige 65 anos para os homens e exige 62 anos de idade para as mulheres. E como ela conseguiu alcançar os 91 pontos exigidos no ano de 2024 da fórmula da regra de transição 86-96, para Karina ainda vale a pena utilizar esta regra de transição e se aposentar com menos de 62 anos de idade. Aqui vai se aposentar com 59 anos de idade. Vamos agora partir para outro exemplo, pessoal. Agora a gente vai falar aqui do Saulo. O Saulo é professor do ensino fundamental. Então, aqui a gente vai usar a regra dos professores, que são 5 pontos a menos. Se são 86-96 que parte para aquele grupo comum de segurados, que não são aqueles que têm o exercício do magistério da educação infantil e do ensino fundamental e médio, para estes professores, vamos partir, então, com 81 para professoras e 91 para professores homens, porque são 5 pontos menos. Saulo tem 26 anos de contribuição como professor e ele tem 54 anos de idade na data da aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019, faltando 4 anos para sua aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aí veio a Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência mudou tudo e colocou Saulo, que estava no meio do caminho, em uma possibilidade de utilizar uma regra de transição. Mas vamos acompanhar porque a tabela progressiva dos professores também vai subir a partir de 1º de janeiro de 2020 um ponto a cada ano até chegar na regra permanente em 2033. Nesse caso, a gente tem que partir compreendendo que com os seus 26 anos de contribuição e seus 54 anos de idade, Saulo tem aqui 80 pontos. Esses 80 pontos não vão ser suficientes para a regra de transição. 86,96. Em novembro de 2020, Saulo vai ter 27 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade, somando, então, 82 pontos. Só que aqui, em 2020, a regra de transição exige de Saulo 91 pontos. Em 2021, Saulo vai ter 28 anos de tempo de contribuição, 56 anos de idade, somando 84 pontos. mas a fórmula pede 92. Ainda faltam aqui 8 pontos para Saulo. Ele vai ter que continuar trabalhando. Em novembro de 2022, Saulo vai ter 29 anos de tempo de contribuição, 57 anos de idade, vai somar 86 pontos e a fórmula pede 93. Em 2023, avançando aqui, Saulo vai ter 30 anos de contribuição, 58 anos de idade, tendo 88 pontos e a fórmula já pede 94. Está difícil para o Saulo conseguir se aposentar. Em novembro de 2024, Saulo vai ter 31 anos de contribuição com 59 anos de idade, somando 90 pontos, quando a fórmula pede 95 pontos. Em 2025, Saulo vai ter 32 anos de contribuição e 60 anos de idade, somando 92 pontos ao total, quando a fórmula exige ainda 96. Lembrando aqui que quando a gente fala em pontos, estamos falando idade mais tempo de contribuição e quando a gente fala em fórmula, estamos falando dos pontos exigidos pela regra de transição 86-96. Qual é o grande problema aqui, pessoal? O grande problema aqui é que essa regra de transição já não é mais favorável para o Saulo, porque Saulo se aposenta com 60 anos de idade e 30 de docência. Aqui em 2025, Saulo já tem 60 anos de idade e já tem mais de 30 anos de docência, mas na fórmula de transição que pede 96 pontos, ele ainda não completou porque ele só tem 92 pontos somados com esse somatório de tempo de contribuição e idade. Então qual é a saída para o Saulo aqui? A saída para o Saulo é utilizar a regra da aposentadoria voluntária, utilizar a chamada regra permanente para poder se aposentar porque ele já cumpriu com todos os requisitos sendo professor do ensino fundamental. O nosso terceiro e último exemplo aqui é aquele em que Antônio ele conta com 40 anos de idade e 23 anos de contribuição na data da aprovação da emenda constitucional 103 do ano de 2019. Será que essa regra de transição vai ajudar Antônio ainda a se aposentar um pouco mais cedo? O primeiro que a gente tem que perceber aqui, que é algo interessante, é que falta bastante tempo ainda para o Antônio se aposentar. O Antônio só tem 40 anos de idade e o Antônio tem 23 anos de tempo de contribuição. A regra de transição 8696 ela vai precisar de 14 anos de 2019 até 2033 para poder chegar na regra permanente quando vai ser 100 pontos para as mulheres se aposentarem no grupo comum e 105 pontos para que os homens se aposentem no grupo comum reduzindo então 105 pontos no caso do grupo dos professores. E aqui para o Antônio ainda falta bastante. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui esse slide para a gente poder entender a situação do Antônio. Ora, pelo tempo que ainda falta para o Antônio vai alcançar, completar esses 14 anos e chegar na regra de que ele vai precisar de 105 pontos, certo? Quantos pontos o Antônio tem na atualidade? Atualmente, o Antônio tem 40 anos de idade e 23 anos de contribuição. O Antônio começou aqui a trabalhar cedo. Ele começou a trabalhar aos 17 anos de idade para poder ter 23 anos de contribuição com 40 anos de idade. Só que isso soma 63 pontos quando para chegar a 105 faltam 42 pontos. Só que aí vem uma informação interessante. Se a gente somar 21 anos mais de trabalho quando o Antônio vai ter 61 anos de idade, mas que estes mesmos os 21 anos de trabalho vão fazer com que o Antônio tenha 44 anos de tempo de contribuição, porque, ora, se ele está trabalhando e fazendo seus recolhimentos constantemente, sem nenhum intervalo, sem ter ficado em algum período sem contribuir para o regime geral de previdência social, ele durante esses 21 anos vai ter, obviamente, 21 anos mais de idade e vai ter, por outro lado, 21 anos mais de tempo de contribuição, o que vai somar 42 pontos. 21 anos de idade mais e 21 anos de tempo de contribuição mais igual a 42 pontos, somando 105 pontos, que é o requerido pela regra de transição 86-96. Como a gente viu que essa regra de transição 86-96 não exige uma idade mínima de aposentadoria, o Antônio já conseguiu completar os 105 pontos, ele vai ter 61 anos de idade mais 44 anos de contribuição, somando 105, ele vai poder se aposentar aos 61 anos. A gente viu que, na regra geral, qual é o mínimo de tempo de contribuição exigido para homens? 35 anos. E, nesse caso, o Antônio já ultrapassou bastante o mínimo exigido. Então, ele pode, perfeitamente, aqui com seus 61 anos de idade, se aposentar pela regra de transição 86-96. Qual é a nossa conclusão? Essa regra de transição é favorável para o Antônio, porque ele vai se aposentar com 61 anos de idade, quando a regra permanente de aposentadoria voluntária, a aposentadoria voluntária, exige 65 anos de idade para os homens, 62 anos de idade para as mulheres. Então, pessoal, tudo isso vai depender muito exatamente da quantidade de pontos que a gente tem somando a idade mais o tempo de contribuição do segurado e ver se ele tem a possibilidade de alcançar esses pontos no tempo. Você vai chegar a um momento em que este segurado ou essa segurada já vai entrar na regra permanente e se continuar a progressividade da tabela para atingir a fórmula até o máximo, já não vai ser mais viável que esse segurado ou essa segurada possa se aposentar por essa regra de transição, invocando, então, a regra permanente de aposentadoria voluntária que ele já teria ou ela já teria alcançado. Mas a gente ainda tem um último ponto para ser discutido que a gente tinha comentado sobre qual vai ser o valor do benefício aqui nesta regra de transição 8696. a diferença da regra 8595 que a gente viu antes estava vigente do ano 2015 até o ano 2018, aqui não vai ser igual a média de 100% dos 80% maiores salários de contribuição do segurado. Podia, naquela época, descartar 20% dessas menores contribuições para poder aumentar essa média e ter um valor de benefício maior. Agora, isso também foi extinto. agora a gente tem a consideração de 100% dos salários de contribuição e que, além disso, nessa regra de transição 8595, além de utilizar a fórmula para chegar à média dos 80% maiores salários de contribuição a partir da competência de julho de 1994, atualizados monetariamente, isso não tinha aplicação, essa regra 8595 não tinha aplicação do quê? Do fator previdenciário que, dependendo da idade, podia prejudicar o valor final do benefício deste segurado ou desta segurada. Aqui, com a Emenda Constitucional 103 de 2019, segundo o artigo 26, caput, e seus parágrafos primeiro e segundo, o valor será calculado considerando 100% do período contributivo. ou seja, não podemos mais descartar aquelas 20% menores contribuições para fins de cálculo desta média desde a competência de julho de 1994 e que também são atualizados monetariamente. Ou, claro, se este segurado ou segurada começou a contribuir para o regime geral de previdência social depois desta competência de julho de 1994, vamos considerar então todo o início de contribuição em adiante para fazer esta média de 100% do período contributivo. E aí, a aposentadoria utilizando a regra 86-96 de transição vai corresponder a 60% desta média aritmética de 100% do período contributivo acrescendo 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulheres. Ainda que este ponto sobre o valor das aposentadorias possa parecer um pouco confuso, vamos dedicar uma cápsula jurídica para poder falar somente sobre o cálculo do valor das aposentadorias depois da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, não se desespere muito, fique acompanhando aqui o nosso canal que a gente já já vai subir um vídeo sobre isso. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro vídeo, falamos da primeira regra de transição que está na Emenda Constitucional 103 de 2019 e que operou a nossa última reforma previdenciária, aí bastante criticada e que certamente todos vocês já escutaram falar ou já tiveram oportunidade de ler algum artigo científico ou algum livro de doutrina que vão tecendo críticas sobre essa reforma da Previdência, além também de todas as discussões que foram operadas desde a sua entrada em vigor e também durante o ano de 2020, que apesar da pandemia por Covid-19, não opacou as discussões sobre a reforma da Previdência e são bastante polêmicas. Então, essa primeira regra de transição, espero que tenha ficado bastante claro. Colocamos aqui muitos exemplos ilustrativos. se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode deixar um comentário aqui no vídeo ou então pode entrar em contato com a gente através de nossos canais institucionais arroba arp jurista para verificar o Instagram Rodrigo Pessoa a página Acadêmico e Advogado no Facebook onde a gente também está fazendo publicação de muito conteúdo acadêmico referente às pesquisas que estão relacionadas com o eixo das nossas redes sociais direito do trabalho, direito previdenciário, direito e novas tecnologias youtube.com barra Rodrigo Pessoa 2005 nosso canal de YouTube para poder acompanhar aqui todo o conteúdo de entrevistas, cápsulas jurídicas, cursos jurídicos, aulas, conteúdo que está não somente em português mas também em espanhol para facilitar a nossa comunicação aqui no eixo latino-americano. Então, se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, tem alguma crítica, tem alguma sugestão, escreve lá para a gente. não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, ajude a dar difusão a esse vídeo porque isso vai facilitando a nossa produção de conteúdo. É muito importante esse feedback da comunidade jurídica trabalhista, da comunidade jurídica previdenciária, de todos os estudiosos também de direito em novas tecnologias para que a gente possa ir aumentando, incrementando a qualidade do nosso conteúdo produzido através das redes sociais e que é entregue de forma completamente gratuita. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, ajude a difundir esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e a gente se vê na próxima cápsula jurídica com a regra de transição número 2 operada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho